Eu vou chamar agora aqui no programa Coroatá na TV o professor Carlito, meu amigo, secretário de Direitos Humanos da cidade de Coroatá, porque nós vamos tratar de um assunto que é muito importante, gente. Estamos na Semana da Pessoa com Deficiência, estamos também alguns dias depois de uma inauguração do Escritório Social que aconteceu em Coroatá, que contou com a participação de grandes autoridades do Estado e também do município. E por que a gente não fala da Semana de Pessoas com Deficiência e do enfrentamento da violência que essas pessoas sofrem também, né, professor? Muito bom dia, é um prazer receber o senhor novamente. Eu fico feliz, uma boa tarde a todo o seu público, a toda a sociedade coroatáense. Obrigado pelo apoio mais uma vez às causas que digamos aqui dos direitos humanos, às causas da população. Então, a pauta, estamos trabalhando essa semana que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a deficiência múltipla e intelectual. Nós, dos direitos humanos, trabalhamos a questão da prevenção, a violência à pessoa com deficiência. A gente hoje teve muitos eventos na cidade e nós também estamos fazendo algumas ações, mas o importante dizer para a sociedade coroatáense é a questão da prevenção à violência. Utilizar o DISC-100 para denunciar toda e qualquer forma constatada de violência à pessoa com deficiência. Verdade. E nós temos hoje praticamente uma política muito voltada até os 16 anos e até o período escolar, se recebe muita assistência nessa área da pessoa com deficiência. Mas e a pessoa adulta que não está na escola ou que de repente não frequenta um centro de atendimento como o da APAI aqui? Como é que fica a situação dele? O idoso e outras pessoas já adultas. E na zona rural do nosso município, como é tratado, como é assistido a pessoa com deficiência? Então, nós colocamos e fazemos chamamento à população de coroatá, colocando o DISC-100 para que as pessoas possam utilizar esse mecanismo e ajudar esse enfrentamento à violência à pessoa com deficiência. É um setor muito violentado. Há muitas situações ainda que precisam ser melhoradas nesse setor e nesse segmento da sociedade. Muito bem. Está aí a secretaria do professor Carlito, está à frente dessa demanda, que é uma demanda de muita responsabilidade, né, professor? Com certeza. Olha, a pauta hoje do idoso, a pauta da pessoa com deficiência, são setores extremamente muito sérios, muito sensíveis. E só com a ação e a participação da sociedade, né, tomando consciência e ajudando também a enfrentar, né, a violência que é praticada nesse segmento, né, somente com a participação da população a gente tem um êxito maior, né? E agora a Secretaria de Direitos Humanos de Coroatá ganhou um braço muito importante, que é o escritório social. Fala um pouquinho desse departamento que inaugurou aqui em Coroatá. É uma política do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, através do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em parceria com o governo do Estado, que entra aqui a CEAP, que é a Secretaria do Sistema Penitenciário, né? Certo. E aí ele vem fazendo essa parceria, depois ela se estende ao Judiciário do município, à Prefeitura de cada município. Então, numa leva agora, tivemos 26 municípios que foram assinar o termo de parceria, Coroatá foi um, e a gente, então, trabalhou desde junho até agora, para apresentar agora, já em agosto, dia 14 de agosto, nós apresentamos para a sociedade de Coroatá um espaço, né, para um atendimento exclusivo a um segmento da sociedade, que são os familiares das pessoas que são egressos do sistema penitenciário. E também o egresso do sistema penitenciário, que é aquela pessoa que sai, cumpriu sua pena, a lei diz que ele agora tem que ser posto em liberdade, mas qual é a assistência, o encaminhamento para a inserção dele social na sociedade e a inserção dele no mercado de trabalho? Aí entra o escritório social, que a política é essa, da gente poder atender, né, assistir, né, dar as condições para que os familiares desses egressos e esses egressos possam ter todas as condições de reinserção na sociedade, de reinserção no mercado de trabalho. Eu ia até perguntar para o senhor, né, quem poderia procurar esse escritório, né, mas você já está falando, né, quem deve procurar. Isso é mais um meio que chega em Coroatá para ingressar pessoas que passaram pelo sistema à sociedade, né, não, Paulo? A sociedade. É um segmento que até então, quando a pessoa saía, cumpria sua pena. Após cumprir sua pena, ele era praticamente só apenas despejado, jogado, colocado aqui na sociedade, aí ele ia ter que se virar, né, ele por conta dele e com a família dele, se tiver, procurar se encaminhar na vida. E agora não, você tem uma política que ela vem desde o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o governo do Estado, os governos municipais, ofertando um tratamento, um atendimento exclusivo para esse segmento, né. E a gente acredita que com isso a gente terá muito êxito e estaremos tendo política pública de diminuição da violência e da pessoa poder novamente voltar à criminalidade, voltar novamente a, como diz, a preencher o sistema novamente carcerário do, né, no caso aqui do nosso município, né. Muito bem. Voltando para a semana da pessoa com deficiência. O senhor tem mais algo a falar? Eu queria só, por exemplo, chamar meus colegas aqui, os técnicos, né, falar que nós temos uma equipe técnica, treinada, capacitada, inclusive pelo Conselho, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão, tá, nós temos aqui, aqui é uma demonstração, né, uma demonstração, nós temos aqui o Timóteo, que ele é assistente jurídico do escritório social, então a parte jurídica, o escritório social dará assistência aos familiares ao egresso, nós temos o Jorge, que é assistente social, nós temos também o psicólogo, nós temos também pedagogos, então, uma equipe técnica, né, pra assistir nas mais diversas áreas, esse público, esse povo, pra que eles possam ter, né, garantido aquilo que tá em lei, o direito ao acesso à sociedade, ao mundo do trabalho, né, tá, a gente fica, então, feliz em poder dizer pra sociedade, né, desse equipamento. E dizer onde estamos? Nós estamos ali na Rua Nova, naquela casa que era antiga pra uma motoria de Croatá, né, Rua Nova 865, né, aqui no centro da cidade. Então, nós estamos lá no atendimento de segunda a sexta, de 8 até as 14 horas da manhã, atendendo o público, né, de forma geral que nos procurar. Voltando agora a falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Combate à Violência a Essas Pessoas, quando a gente fala de violência contra uma pessoa, a gente imagina logo uma pessoa dando um soco naquela pessoa, batendo, mas existe outra forma de violência, né, professor? Olha, nós temos constatado e já fizemos aqui, é claro, em ação conjunta com as outras entidades, resgate pessoas com deficiência até com exploração sexual, né, nós tivemos casos, entendeu, então, você imagina a violência psicológica patrimonial, que muitos deles recebem aquele benefício do BPC, pelo fato de ser deficiente, a pessoa com deficiência, recebe, mas o dinheiro ele não usufrui, alguém, entendeu, de repente termina às vezes usando, então a gente tem constatado, isso é uma realidade no nosso município e somente com a sociedade sendo ativo, né, profundas pessoas contribuindo com a sociedade, fazendo as denúncias, né, informando os segmentos que são de controle, de fiscalização, né, e de acompanhamento, a gente tem êxito nessa política, né? É verdade. E como denunciar casos de violência dessa forma, professor? É o Disque 100, é o telefone do Direito Humano, todo dia todo mundo anda com o celular. É verdade. Então, você liga para o Disque 100, ali você faz toda a denúncia, é um sigilo, o Disque 100, que é uma rede nacional, ele aciona a rede estadual, a rede estadual aciona a rede municipal de órgãos, de entidades, ou seja, aquilo ali vai ser tomado um cuidado, um preventivo e a ação chega, né, a ação chega, então, por isso que a gente divulga o Disque 100, entendeu? É o telefone de denunciar toda e qualquer violência à pessoa com deficiência. Muito bem, quero agradecer a participação do senhor, viu? Eu vou falar aqui, aproveitar para falar, né, já que está aqui do Escritório Social, inaugurou agora, as pessoas já estão indo lá? Já estão sim. Já estão sim, né? Já estão sim. Graças a Deus. Então, está aí. Ele falou na Rua Nova, olha, o Elton está botando aqui na arte aqui o Disque 100, viu? Esse é o contato para você fazer qualquer denúncia de violência, né? Aqui na cidade de Coruatá você pode discar, esse é o número nacional, né? É o número nacional, né, professor? Pode falar o microfone aqui, professor. Certo. Esse é o Disque, eu disse que é o telefone do Direito Humano Nacional, só que hoje ele é uma rede. Ele acionou lá, ele já joga para os estados, joga para os municípios, tem toda uma rede de funcionamento para a coisa acontecer de forma muito rápida, né? Muito bem, professor, quero agradecer ao senhor pela participação, viu? A equipe toda aqui, que está aqui no estúdio, estamos abertos à Secretaria de Direitos Humanos, qualquer informação, qualquer novidade, que na verdade é uma pasta que eu posso dizer que é nova, a pasta da Secretaria de Direitos Humanos na cidade de Coruatá, e, claro, trazendo essas ações e nós temos por direito de dever levar a você o conhecimento. Muito obrigado, professor. A gente só tem a agradecer e a Secretaria de Direitos Humanos tem várias pautas, praticamente a gente todo mês tem uma pauta que a gente está trabalhando ao longo do ano. São 12 meses, são 12 pautas diferentes que a gente vem trabalhando com a sociedade. A gente só tem a agradecer a você, entendeu? A diretoria da nossa TV, do canal de rádio e TV aqui, da Educativa, a gente fica feliz e, mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde à população coruataense. Muito bem, valeu, viu? Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor.